A CIDADE NO BRASIL 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 o que você já está ali ele pânio e vai ser já está aí com a banda não tem nada muito bem eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei você A gente pensa que é isso. A gente pensa que a gente vai ficar aqui. A gente vai continuar em um ano. É isso mesmo. A gente pensa que é isso. Não tem tempo. Como é? Nós estamos fazendo um trabalho de um carro. O que é isso? They tell me that I'm never gonna make it